Eu sou escritora, tenho cinco livros publicados. Eu nasci em Porto Alegre, mas eu estou vivendo na Califórnia. Eu sou brasileiro, de Ouro Preto, em Minas Gerais. Trabalho na Universidade de Oxford, num departamento chamado Medieval and Modern Languages, que é o equivalente a letras. E eu sou professor da parte de português. O evento hoje aqui é um evento para as pessoas, para o público de Londres, conhecer a autora Carol Ben-Simon. Então as pessoas brasileiras ou não, que ainda não conheçam a obra da Carol, vão a partir do encontro que nós teremos hoje, passar a conhecer quem é a autora e um pouco mais da obra dela. Nasceu em um barracão concert no Bronx, Nova York, alguns meses depois do fim da Segunda Guerra. Era o neto de um imigrante italiano, seu pai se chamava Américo, Denis seria um entre os cinco garotos Perón, que iam ao parque de diversões, economizavam moedas, esperavam pelo futuro do país. Denis fumou maconha pela primeira vez em Long Island, aos 17 anos. Não sentiu nada, fumou pela segunda vez. Agora sim, parecia que tinha deixado o corpo, então podia contemplar a si mesmo, com a distância necessária, e isso era um milagre. No momento do vestibular, eu fiz para publicidade. Então eu trabalhei com publicidade um tempo, mas eu sempre gostei de escrever. Eu só não imaginava que isso pudesse ser uma carreira. Então demorou um tempo até eu realmente me dedicar à escrita de ficção. Eu fiz oficinas em Porto Alegre, oficina do Assis Brasil. Depois eu fui fazer mestrado em escrita criativa na PUC do Rio Grande do Sul. E mais ou menos quando eu lancei o meu primeiro livro, eu realmente comecei a viver disso, assim. Larguei totalmente a publicidade e fui viver e me dedicar à literatura. O meu primeiro livro se chama Pó de Parede, é uma reunião de contos, na verdade pequenas novelas, porque são contos bem extensos, só três histórias que se conectam, assim, porque todas têm um elemento arquitetônico, assim, quase como personagem. E são todos como protagonistas femininos que estão passando, digamos, da adolescência para a idade adulta, ou da infância para a adolescência. Eu acho que a primeira vez que eu fui apresentado ao trabalho dela foi, de fato, na granta de escritores brasileiros, porque ela era parte daquela seleção. E eu acho muito interessante o trabalho dela como uma escritora jovem, uma escritora que, pessoalmente, é da minha geração, então que fala de coisas e fala de pessoas que eu conheço muito bem. E eu acho muito interessante a forma quando ela lida com as personagens, principalmente as personagens femininas, que tendem a ser bastante complexas e bastante bem desenhadas. Eu não sei se tem mais mulheres escrevendo ou se as pessoas começaram a reparar mais. Então é difícil de medir, mas tem uma representatividade muito maior atualmente, com certeza, muitos nomes em destaque. É a história do ovo e da galinha. Não sei de onde começa isso, né? Porque, óbvio, que se os editores percebem que tem um interesse maior do público agora nas autoras femininas, eles vão um pouco atrás da onda. Então, também não sei se é algo que surgiu nas editoras, né? Talvez mais de uma necessidade do público mesmo. O Futuro da América deu casa, carro, um gramado pra parar, esposas sorridentes consultando livros de culinária. Não pra Denis. O Futuro da América deu o Vietnã. Alistou-se na Força Aérea. Não queria matar ninguém. Conheceu São Francisco antes de embarcar pra Saigon. Quando voltasse, se voltasse, seria pra lá, ele sabia. Não queria morrer nem matar ninguém. Quem especializou-se em rádios, aprendeu o código morse, o Vietnã recendia a maconha. Denis tinha 19 anos, falava sobre paz e amor em bunkers desertos com outros garotos hippies. Quase esqueciam por que estavam lá em primeiro lugar. Mas tudo isso foi antes da ofensiva do Té. O meu último livro se passa na Califórnia e eu fui pra lá com a intenção de escrever esse livro, porque, enfim, eu me apaixonei por um lugar específico de lá do norte da Califórnia, que se chama Mendocino. Eu descobri uma história muito interessante sobre o lugar, que o lugar vive, a economia do lugar gira em torno do cultivo de maconha. Isso não é uma coisa que a gente perceba quando vai lá como turista, assim. Então, me interessou esse universo escondido, que ao mesmo tempo rege o lugar. Tem um protagonista homem, mas que meio que tem o protagonismo roubado dele. O que acontece com ele é o que às vezes acontece com personagens mulheres em vários livros, que é que a mulher às vezes está lá mediando a ação entre os homens. E nesse livro é o contrário, é um homem que está lá, mas é um homem bastante passivo, que está lá para fazer duas personagens mulheres incríveis brilharem. E uma outra coisa que eu acho super interessante é pensar nesse livro sobre um livro de uma autora brasileira que fala sobre o tráfico de drogas. Porque se você pensa nisso, você pensa numa realidade completamente diferente, uma situação e personagens completamente diferentes. Então, isso nos faz pensar muito sobre o que é que isso significa, que tipo de estigma está associado a isso, principalmente dentro do Brasil. Depois diriam que aquilo tinha terminado com a guerra e tinha. É preciso dar mais horror para acabar com o horror. Corpos incontáveis e os narizes do Kansas cheirando combustível queimado e os olhos da Lisona amolhados pela menininha vietnamita com a bandagem empapada no braço e as tripas do Tennessee espalhadas diante da embaixada americana. E dele esperou em 31 de janeiro de 1968, oito recusou-se a pegar em uma arma. Colocaram-no para arrastar sacos de corpos para dentro de aviões durante um mês, enquanto funerais cheios de pompa eram preparados em casa. O meu primeiro romance, que eu publiquei em 2009, Sinuca Embaixo d'Água, ele foi indicado para o Prêmio São Paulo e também para o Jabuti. Naquela época era um sistema um pouco diferente do que é hoje, então acho que tinha dez... Primeiro saiu uma lista de dez finalistas, depois tinha essa lista de finalistas que o livro estava e tal. E, pois é, e agora o Clube de Jardim de Fumaça foi indicado também ao São Paulo e ao Jabuti e ganhou o Jabuti. Foi bem surpreendente, assim, né? A gente nunca espera ganhar prêmio, então... Estou muito feliz. Se soubessem o que havia do outro lado, se soubessem que nos momentos finais não havia orgulho nenhum em morrer, se soubessem que o número de suicídios de veteranos chegaria ao dobro do número de mortos em combate, pela primeira vez Denis fez sexo com um homem, se soubessem disso. Dois soldados americanos, se soubessem, foi no Vietnã na segunda noite da ofensiva do Té. Eu estou começando um projeto novo, assim, mas está na fase bem inicial de pesquisa, anotações, pensar como eu vou montar o livro. Mas, a princípio, é um livro que vai se passar no Brasil, nos anos 80, em Porto Alegre. Deve ter muito rock, então, né? Tá bom, então. Obrigado a vocês. Muito obrigada.